O dia que fui gravar um clipe em homenagem ao Corinthians. O dia que fui gravar um clipe em homenagem ao Corinthians. O dia que fui gravar um clipe em homenagem ao Corinthians. O dia que fui gravar um clipe em homenagem ao Corinthians. O dia que fui gravar um clipe em homenagem ao Corinthians. Ai, 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 ai.